Bem-vindo ao canal Chico Tiquim, com muita satisfação, alegria, nós estamos juntos aqui mais uma vez e quero falar para vocês, é uma grande novidade aqui no canal Chico Tiquim hoje sobre o Tenebrio Gigante, a qual eu vou mostrar para vocês e dizer para vocês como eu consegui essas Tenebrio Gigante aqui no meu... vou formar a primeira colônia aqui no canal. Então por que criar esse bichinho tão inofensivo, não pica, não tem problema nenhum? Esse é o Molitor, esse é o Tenebrio Gigante aqui no canal Chico Tiquim hoje, vocês estão vendo. Qual é a finalidade disso aqui? É uma fonte de proteína para os seus animais, para os peixes, você que gosta de pescaria, você vai e leva, faz a isca, você vai ver quanto o peixe gosta disso aqui. Eu dou para minhas galinhas, você pode dar para os seus pássaros maiores, as aves maiores, comem esse bichinho maior. Os pássaros menores, você que tem criador de pássaro, tem seu pássaro aí na sua casa, quer? Tem o Molitor que é o menor e se tiver o pássaro que é como o Trincaferro e outros, leve esse bichinho para a sua casa. Então vocês que não tem nenhum animalzinho de estimação na sua casa, ah, então para que eu vou ter isso na minha casa? Olha, pega, procura onde você pode conseguir comprar, porque eles não é barato, e leve para a sua casa e crie, para você vender para os seus amigos, que tem o animalzinho lá para aproveitar da nutrição desse bichinho aqui. Fique aí, minha gente, que vocês vão aprender sobre o Molitor Gigante. E no final do vídeo eu vou explicar para vocês como eu consegui esses bichinhos sem gastar um centavo, não saiu nada do meu bolso. Então eu quero dizer para vocês, primeiro eu vou ensinar a montar a colônia. Olha aqui, e o ciclo também. Aqui a ração, eu uso aqui a ração de coelho, de codorna e de pintinho. Tem dado muito certo aqui para minhas colônias, que eu tenho o Molitor também, está vendo? Olha, é a ração que eu tenho dado, tem dado muito bem aqui. Então, hoje nós vamos ensinar você como é o ciclo aqui. Primeiro, olha, ela vem como essa larva aqui, elas são larvas, né? Olha aqui, rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Elas estão paradas assim, porque já estão virando um anelzinho para virar isto aqui, chamado a pulpa. Vou mostrar um pouco do ciclo. Isso aqui é pulpa. Aquela larva que você viu, virou isso aqui. Está vendo aqui? É o ciclo do tenebre. Isso aqui. Daqui, vai virar isso aqui, que está na minha mão. Olha eles aqui. Esses aqui são os produtores, machos e fêmeas. Tem 18 aqui. Vamos para lá? Olha aqui. E aqui estão as pulpas. Fica tudo junto. Não come outro não, tá? Não devora não. Não são carnívoros assim não. E essas que estão virando pulpa, gente, eu deixo junto também, porque eu quero mostrar para você que é real o que eu estou explicando para vocês. No finalzinho de tudo isso aqui, vem o segredo da fonte de umidade. Você pode colocar abobrinha, batatinha. Você não coloca algo que venha umedecer a ração do seu bichinho. Você pode colocar o pente de ovo em cima. Eu vou cortar nele aqui primeiro. Depois, coloca em cima. Tampa, deixa em um lugarzinho bem escuro. E você vai conseguir adquirir esse bichinho aí na sua casa. Mas tem os cuidados que a gente tem que ter com o bichinho, gente, tá? Não é só colocar na caixa e deixar lá. Esquece da vida, não. Eu digo para você, de dois em dois dias, vai lá na sua caixa, pesquisa. Olha, não deixe, não coloque água. Nada que venha umedecer a ração. Porque contamina, vem fungos, vem praga, parece mosca. Elas botam na beira dos buraquinhos e vem os bichinhos e destrói a sua colônia de tenebro. Então, você tem que ter o maior cuidado com os seus bichinhos, tá bom? Não deixe de maneira alguma ele em qualquer lugar. Deixe num cantinho escuro. Lá, eles vão produzir e você vai ver. Você vai ver que realmente, como está esta tampa aqui, ó. Esta tampa é toda furada para ventilação. Não pode deixar aberto assim, ó. Tem que tampar, lacrar e aí coloca os ingredientes que eu já falei. E você vai ter a sua ótima e grande colônia para comercializar aí na sua casa. Então, vamos aprender aqui e fazer a casinha dos tenebros. Molitor gigante, né? Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então você que ficou comigo aqui até o final, eu vou dar a dica para você como eu consegui de graça os monitores, né? Os tenebrios gigantes que estão aqui, já fiz aqui. Olha, gente, a gente faz no final a peneiragem e aquele resíduo que é o cocô deles, muita gente joga fora. Agora, descarto. Eu não descarto, eu coloco nas compostagens, na composteira. E todo que eu peneiro, faço a peneiragem, eu jogo lá. Quando eu fui abrir a compostagem, já tinha uns oito meses, porque ela estava fechada, sequinha, bonita, que eu comecei a tirar a compostagem lá de dentro, começou a sair aqueles bichos grandes, eu fiquei sem explicação. Aí, gente, saiu esse tanto de tenebro, fui pesquisar tenebro gigante. Então, faça assim e você poderá conseguir aí de graça, como veio para mim aqui, dentro de uma compostagem, uma composteira, centenas de tenebro gigantes para a minha colônia aqui. E que você faça um aproveito aí e faça isso que eu faço, aproveita o pó, coloca no lugar, deixa lá e você vai ver que maravilha. Se esse vídeo foi útil para você até aqui, você gostou, compartilhe, deixe o seu joinha, o gostei, compartilhe com seus colegas, assine o sininho e vamos juntos criar tenebros e vender tenebros para quem quiser interessar de nós, ok? E aí